Ai meu Deus do céu, se o pai dela ver que ela tá comendo isso, pequenininho Ai, 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 que delícia Ai, se o pai dela ver que ela tá comendo maçã, elas vão ficar tudo de castigo Pequeno, filho Ah, vai que ela cheguei na sua boca Quero ver, põe aí Ela tá olhando pra todo mundo, o que que tá fazendo? Põe um pedaço aí, vai Não, põe um pedaço na sua